Equipa Segurança Segura Papa Francisco, Rônia Delegação, Tô e a Núcia Tura Motael. Segunda-né, Timorão, Cira, Antusias, Mutebes, Rodicimo, Pastoral, Papa Francisco, Rônia Delegação, Tô e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, Iatucurua, Luminuto, Ruanulo, Horas Timor-Leste. Tô e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, Cumoro, Amupapa, Cimo, Direita, Ocecefe, Estado, Nocefe, Governo, O Peregrino, Cira, O Contente. Também, Equipa Tarefa Pompomutin Komposto Husipeni Teli no FFDTli, Háu Hamrik, Tuirdalan, Hôde Asegura, Sua Santidade Papa Francisco, Rônia Delegação, Tô e a Núcia Tura Motael Hôdeak. Molok Papa Francisco, Rônia Delegação, Tô e a Dili, Peregrino, Cira, Háu Hain e Estrada Ninin, Háu Huseroporto Internacional Nicolau Lobato, Tô Núcia Tura Motael, Hôdevo, Bemvindo Bapapa Francisco, Rônia Viva Papa Francisco. Mas que mosu dudu malu entre peregrino hô equipa siguran sasira, tambah akarak hamrik basic hôdehare direita Papa Francisco. Mas que nu ne, peregrino sira tristi, tambah mas que hamrik ona e Estrada Ninin, Háu Huseroporto Internacional Hôdehain amupapanea percensa, may be sirane asang ne, laheta natensan diak, tambah komisang organizadora no protokolu orienta Papa Francisco ni kareta hôdehalai hôvelo sidadei makas. John Carlos, Jemen